Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery básico e na aula de hoje nós iremos aprender os eventos básicos dentro do jQuery sendo eles o IDE, o SHOW e o TOOGLE para isso gente, vamos pegar a nossa aula 6.html e a nossa aula 6.js e vamos salvar ela como aula 9, porque a gente vai usar a mesma estrutura então para facilitar para a gente não precisar estar escrevendo tudo de novo no JavaScript nós vamos limpar toda a função que está escrita aqui dentro nós podemos deixar a nossa variável EX encapsulando a nossa classe EX1 porque nós iremos usar assim como foi usado na aula 6 e na aula 9 nós podemos apagar do EV5 até o EV8 e vamos fazer só uma mudança aqui vamos tirar esse parágrafo de cima e jogar ele abaixo e as classes vamos colocar em ordem EV1, EV2, EV3 e o nosso input com EV4 e vamos mudar também aqui para os efeitos que nós vamos fazer nessa aula de hoje que é o IDE, o SHOW e o TOOGLE lembrando que para funcionar eu tenho que mudar a ligação com o meu jQuery personalizado que está a aula 6 tem que mudar para a aula 9 o CSS como nós vamos manter o mesmo não precisa mudar então a gente salva e executa essa página para ver se tudo está funcionando como a gente queria e está, aqui nós temos os nossos três botões e o nosso campo input logo aqui abaixo ele está com esse aspecto dark vamos deixar assim só para a gente poder ver legal como que funciona cada uma dessas ações bom gente, então vamos começar a nossa aula de hoje com o IDE o IDE, o que ele vai fazer? o que essa função IDE vai fazer? ela vai esconder aquilo que a gente encapsulou no caso aqui dentro da nossa variável EX como que a gente vai fazer isso? lembra que a gente colocou aqui EV1, EV2, EV3 e EV4 aqui no input nós vamos começar com o idem com o EV1 então nós temos que encapsular esse EV1 encapsulado essa classe nós vamos colocar uma função como eu estou mudando, fazendo aquele parágrafo virar um botão nós vamos ter que jogar uma função aqui que é a função de clique então quando houver um clique dentro daquele parágrafo ele vai abrir uma função aberta a nossa função nós podemos colocar o evento que nós queremos disparar aqui dentro então quando houver um clique no EV1 eu quero que a minha variável EX que no caso está encapsulando a minha div EX1 que está ali aguardando uma ação eu quero que ela desapareça eu quero usar um id nela e quando eu declaro o id eu posso declarar também como que eu quero que ela desapareça sendo possível usar o SLOW para poder desaparecer bem devagar ou um FAST para poder desaparecer rápido ou então se eu não quiser definir nem o SLOW e nem o FAST eu posso definir isso em tempo em milissegundos então por exemplo eu quero que ela desapareça em 2 segundos eu posso colocar 2000 aqui e ele irá desaparecer em 2 segundos gradativamente vamos testar a princípio vamos colocar o SLOW só para vocês verem a diferença então salvei atualizei e agora eu vou executar apertei o ID ele some devagar se eu colocar aqui FAST e salvar atualizar ele vai sair bem mais rápido ou então se eu colocar aqui em milissegundos o tempo por exemplo vamos colocar 5 segundos vamos colocar um tempo bem grande vamos salvar atualizar cliquei perceba que vai desaparecendo aos poucos até ele sumir levou aí 5 segundos para desaparecer então eu tenho essas 3 opções SLOW para desaparecer lento FAST para desaparecer rápido ou se eu quero definir o tempo para ele desaparecer eu posso usar um número em milissegundos aqui a princípio vamos deixar como SLOW vamos deixar ele desaparecer de forma gradual lento certo gente posso até copiar esse bloco aqui de cima colar ele abaixo e agora nós vamos fazer ele aparecer então quando nós fizemos o primeiro clique ele fez o que? ele escondeu a nossa div que está com a classe EX1 agora nós queremos que ela volte que ela apareça então a única mudança que nós vamos fazer é ao invés de WITH nós vamos usar o SHOW então a mesma função de clique passando agora lógico para o nosso segundo botão e agora ele vai dar um SHOW então eu salvei atualizei perceba escondi ele cliquei em SHOW ele volta então eu posso usar essas duas funções combinadas para ter um resultado bem bacana quando a gente for trabalhar na prática o jQuery e nós temos a nossa terceira função e nós vamos ver como ela é interessante porque o TOGLE ele alterna entre o ID e o SHOW então quando eu tenho um botão onde o mesmo botão vai dar o ID e vai dar o SHOW nós usamos a função TOGLE porque se estiver como ID ele vai dar um SHOW e se estiver como SHOW ele vai dar o ID então para nós podermos ver como essa função trabalha nós vamos setar aqui o nosso EV3 e vamos mudar para TOGLE ok vamos deixar o SLOW mesmo salvei atualizei e perceba que a minha div ela está aparecendo eu cliquei em TOGLE ela some eu cliquei de volta em TOGLE ela aparece então o TOGLE ele sempre vai fazer o inverso se estiver aparecendo ele vai sumir se estiver sumido ele vai aparecer tá agora vamos ver uma metodologia um pouquinho diferente vamos usar o KAYUP para poder disparar então nós vamos disparar assim que nós escrevermos por exemplo o ID ele vai sumir com a minha div quando eu escrever SHOW ele vai aparecer a minha div e quando eu escrever TOGLE ele vai alternar se estiver aparecendo vai sumir e se estiver sumido vai aparecer então para isso o que nós vamos fazer nós vamos encapsular o nosso input o nosso input aqui não recebeu EV4 então a gente pode encapsular diretamente essa classe EV4 ok e nós vamos colocar a função que aqui no caso não vai ser CLICK vai ser o KAYUP assim que eu terminar de escrever ok então para isso vamos abrir a nossa função e vamos criar uma variável chamar ela de texto ok essa variável texto ela vai receber o que ela vai receber deste né então diz ela vai receber deste campo que nós estamos setando tá o VAL ok o valor que está sendo ali digitado dentro desse campo né com esse texto nós vamos criar uma condição IF para poder saber se foi escrito ID se foi escrito TOGLE se foi escrito SLOW ok então nós vamos colocar que quando a nossa variável texto for igual ou igual ao ID ele vai fazer o que para mim ele vai esconder a minha div que tem a classe EX1 ok posso até copiar esse bloco aqui colar ele abaixo mais duas vezes e agora só mudar as escritas né então quando eu digitar SHOW eu quero que a minha div apareça né e quando eu digitar TOGLE eu quero que ele dispare o TOGLE né lembrando que o TOGLE é alternado tá então vamos salvar isso aqui atualizar e vamos testar para ver se está funcionando acessei o meu campo normal vou começar a escrever vamos escrever a princípio ID né terminei de escrever o ID perceba que sumiu o meu campo ali né apaguei agora eu vou escrever SHOW terminei de escrever SHOW o meu campo volta ao normal e o TOGLE como ele é alternado ao escrever TOGLE ele some ao eu escrever TOGLE novamente ele volta né então nós também podemos disparar funções aí através da escrita né que é uma coisa bem legal aí da gente usar em nossos projetos ok bom gente então na aula de hoje o que eu tinha para mostrar para vocês era isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou curte compartilhe nas redes sociais se inscreve no nosso canal se você ainda não foi inscrito e antes de eu deixar o meu abraço para todo mundo eu queria falar para vocês que nós estendemos o pré-lançamento do nosso curso de JQuery Mobile né então se você quer adquirir esse curso de JQuery Mobile você pode adquirir ele até o final desse mês com o valor de pré-venda de R$100 tá então nós estendemos um pouco a pré-venda e o lançamento dele partiu aí de 1 do 9 para 1 do 10 nós vamos lançar ele oficialmente no começo aí de outubro tá é um curso bem bacana onde vocês vão aprender aí bastante sobre o JQuery Mobile tá e para quem está fazendo um curso de JQuery aprender a usar essa ferramenta que é o JQuery Mobile é essencial né hoje aí com tantos aplicativos sendo criados para smartphones em geral vocês vão aprender umas técnicas muito boas usando esse framework da própria JQuery tá agora sim eu deixo meu abraço para todo mundo e até a próxima esse curso tem o apoio de Avila Host hospedagem Web Linux e Windows revenda servidores dedicados e servidores Cloud infraestrutura de última geração clique no link da descrição e saiba mais planos a partir de R$9,99 ao mês de R$9,99 e saiba mais de R$9,99 e saiba mais de R$9,99 e saiba mais e saiba mais e saiba mais e saiba mais de R$9,99 de R$9,99 e saiba mais